Olá, meus amigos. Boa tarde. Então, está tudo bem convosco? Eu há muito tempo que não vos mostro as minhas compras. Então, graças a Deus pela sua misericórdia, por Ele dar vida na nossa alma, assim, quando nós sentimos que o Espírito Santo está conosco, sinal que Deus não nos abandonou, não é? E também, por ser comigo no meu corpo, terreno, esta terra na vida, pelo pãozinho de cada dia, pela sua muita misericórdia, pelo seu amor e pelo seu carinho, por tudo que Ele tem feito por mim, a salvação da minha alma, que é o mais importante que nós temos, nada mais, porque esta vida se vai, fica outra vida que é da nossa alma, se formos firmes e fiéis, adeus, até ao fim. Meus amores, eu vou vos mostrar há muito tempo, eu vou vos mostrar há muito tempo. Bom, eu comprei, está tudo assim, uma coisa, ai, ai. Ora, trouxe leite, são seis. Sem lactose, isto são artigos de limpeza. Isto é oxigênio, é para a máquina de lavar, isto é também para a máquina de lavar, isto é para limpeza de móveis, a espanhola tem, isto é o gel, atenção que isto é cheirinho, a casa de banho, cheirinho, depois assim de volta naquele risquinho, mas já vamos ver, isto também lava tudo, e também lava a casa de banho, por dentro, isto agora vamos aqui assim, isto são três bifes, eu tenho ali a conta depois para me mostrar, três bifes de bovino, isto são três, são bichinhos fininhos, que eu trouxe também, isto é carne para rojões, mas não, não tem assim gordura, estão vendo, para rojões, isto é um quilo de arroz, não é bichinho, porque é para quando faço arroz e feijão, ou qualquer coisa, isto é pedido para fazer uma canjinha, isto são dois bocadinhos de bacon, não trouxe outro mais fumado, porque estamos numa altura de carnaval, nós não festejamos, isto são em posta, quatro latas de atum, quatro latas de atum em posta, isto é chantilly, chantilly daqueles, de pôr no café por cima, é pimenta areada, dois quilos de açúcar, açúcar branco, não sei se é de raro, não sei, isto é um frasco de grande bico, eu compro tudo cozido, o feijão, isto é tomate, mas é mesmo tomate, não é daquele assim, isto é manteiga das nossas ilhas, dos Açores, não é? isto é aqui assim, um chocolatinho, o meu filho levou-me e disse que eu trouxesse, que era muito bom, isto é, aquelas pasturinhas de café, café delta, para a máquina, isto são iogurtes de coco, ora bem, tem quatro, quatro e quatro oito, oito unidades, isto é para meter na sanita, da casa de banho, isto são duas dúzias de ovos, não estão-se as mais pequeninas, nem estão-se dos maiores, mas eu mostrou-se daqueles intermédios, caríssimos, dois euros de cada dúzia, isto é uma lata de feijão vermelho, isto é salsicha, o que foi desejo, não sei daqui, isto é marmolada, já vos mostrei a manteiga, é manteiga, eu não gosto de margarina, são ganjilhas, congeladas, isto são os tais, chiletes que já vêm assim, é só fritar primeiro um pouquinho de limão, mas eles já sabem de limão, então está ali com espargos, trouxe um pacote, e trouxe outro pacote, dois pacotes, são dois chouriços, tipo organil, deixa eu ver, e são, ansedar, não é assim onde é isso, é terra, mas é carne, feijão vermelho, trouxe brócolos, dois brócolos, não tinha folhinhos, mas paciência, trouxe, coixas, de frango, trouxe asinhas, que se uma louca por asinhas, de frango, trouxe piscada, congelada, para cozer, trouxe mais asinhas, trouxe mais coixas, e trouxe, está aqui assim, mas não é peixe não, meus amores, trouxe bacalhau, bacalhau, estão vendo, mas agora, panas assim, bem grossas, nem queiram saber, ou parece o véu, é assim, é assim, trouxe assim isto, estão vendo, assim, trouxe, papel higiênico, que é aquele duplo, trouxe, três frascos, de feijão, fradinho, eu chamo-lhe catraios, trouxe um, de grande bico, e trouxe uma coisa, que não mostrei, que bobo, ah, croissants, são muito bons, são mais bonitas mesmo, não são daqueles normais, não é, são croissants, muito, muito bons, muito bons mesmo, são amantes, são muito bons, trouxe quatro, trouxe quatro, meus amores, foi isto que eu trouxe, foi isto que eu trouxe, não vamos muito por carne agora, mas muito tanto ainda trouxe, carne, frango e assim, pronto, ainda trouxe, foi isto, as minhas compras, foi isto, mas eu ainda tenho ali açúcar, ainda tenho ali o coiso de lavar, de lavar, porque ainda nem foi insertado, de lavar a roupa, essa coisa toda, e trouxe, ai, o líquido também para a mobília, pronto, nós vamos fazer, ai, estes arroz, para não botar o, as macas, em arroz de feijão e assim, pois este, meus amores, pronto, isto foi, isto é, que eu gosto muito, não tenho posto, mas gosto muito, bastante ali no café, quando tira, isto eu gosto muito disto, mas é novo, feijão fradinho, com ovo, e pronto, meus amores, foi isto, foi isto, que bateu em, bateu em, agora, meus amores, está aqui, o papel, está aqui o papel, das compras, está aqui, estão vendo ali, cento e vinte e quatro, e sessenta e, e três cento, nos deu sessenta e trinta, recebeu-se cinco, e trinta e sete de troco, está bom, e, aqui está, não vou meter, o transporte, porque foi, o meu filho, que, nos levou, pronto, meus amores, é isto e agora, mas há uma coisa, não tem cebola, os legumes, foi aqueles que vos mostrei, fruta também, não trouxe, tenho ali, aquela só, e a batata, e essa coisa toda, porque estava muito cara a batata, estava o meu e tal, pronto, foi isto que eu trouxe, e depois, o dia a dia, não é, eu trouxe só dois quilos de açúcar, porque tenho ali assim, outros dois, azeite e óleo também, não trouxe, deixem-me ver, eu penso que não estou, confundida, claro que não, tenho ali ainda, e tenho aqui uma, que ainda, está inteira, e tenho azeite também, por isso, não vou estar a armazenar, aquilo que não, não preciso, não é, meus amores, pronto, é isto, digam-se aqui está mais, enfim, mais caro, olhem, isto custou quase 14 euros, estes, estes bifinhos, estes bifinhos, custaram, 7 euros, 3 bifinhos, isto aqui custou, 3,54, isto aqui, 3,20, é fininho, é só assim, dar uma, linda, e pronto, meus amores, foi isso que eu trouxe, pimenta areada, e estas coisas, e pronto, foi isso que eu trouxe, um beijinho para vós todos, Deus vos abençoe, ah, e sumo, também não trouxe, porque ali assim, eu tenho sempre, quando quiser, tenho sempre frescos, não é, isto, ah, eu fui no Mercadona, porque lá, vamos aqui, Mercadona, está bom, foi no Mercadona, é sempre muito mais barato, muito mais fresco, e é uma maravilha, isto também é imposto, e é natural, não quisem azeite, porque eu escorro sempre tudo, um beijo no vosso coração, foi isto, dou graças a Deus, por ele me dar a oportunidade, de comprar isto, porque se vier aqui alguém, eu ainda posso dispensar, dispensar não, dispensar é, leve e depois dá, não, posso contribuir, com alguma coisa, pronto, meus amores, um beijo no vosso coração, vejam até ao fim, está bem, põe no vosso like, está bom assim, inscrevam-se no canal, e tchau, até a próxima, Deus abençoe a todos.